O que é logaritmo? Logaritmo significa crescimento. Como que eu descobri que logaritmo era crescimento? Eu descobri porque toda vez que tinha uma questão de logaritmo com contexto, eu vi que eles falavam de crescimento de alguma coisa. E aí eu fui procurar a etimologia da palavra e vi que tinha relação com o crescimento. Então se você for pegar um livro de matemática que tenha questões com contexto, muitas vezes as questões relacionadas a logaritmos e exponencial, que são inversos um do outro, eles vão estar falando de crescimento de bactérias, crescimento da taxa de juros, crescimento da população, crescimento de um vírus, crescimento de transmissão de alguma coisa. Logaritmo está diretamente relacionado a crescimento de algo. Tanto que, para eu explicar log, eu costumo dizer assim, logaritmo de um número, vou falar aqui o número 27, na base 3. Então esse valor em azul, 27, a gente chama de logaritmando. Esse número que está embaixo do texto log, a gente chama de base, base do meu logaritmo. Ok? Então logaritmo do número 27 na base 3. Vou traduzir para você agora, traduzir para o método Helper. O crescimento do número 27 na base 3. Quantas vezes eu tenho que crescer 3 para chegar no 27? É só eu vir multiplicando 3 por ele mesmo até chegar em 27. 3 vezes 3? 9. Vezes 3, 27. 3 vezes. Acabou. Está resolvido o seu primeiro logaritmo. Uma salva de palmas. Então quantas vezes eu tenho que crescer a base para chegar no logaritmando? Quantas vezes eu tenho que crescer esse número para chegar no outro? Ah, tá bom. Vamos pegar outro. Ops, não. Lá na minha faculdade é diferente. Logaritmo é de outro jeito. Tá bom. Só na sua faculdade lá que é diferente. Logaritmo é logaritmo, meu querido. Não muda. É a mesma coisa. Na sua faculdade, na minha, no colégio. Logaritmo continua sendo logaritmo. Quer ver? Quantas vezes eu tenho que crescer o número 2 para chegar no 32? Qual é o logaritmo de 32 na base 2? Qual é o crescimento do número 32 na base 2? É só eu vir multiplicando 2 por ele mesmo até chegar no 32. 2 vezes 2? 4. Vezes 2? 8. Vezes 2? 16. Vezes 2? 32. Qual a resposta? 5. Uma salva de palmas para você. Acabou. Está resolvido. Podemos ir embora. Cara, não tem como você falar que isso aqui é difícil. Não tem como. É só você ir crescendo e multiplicando por ele mesmo. Só isso. Nada além disso. Não tem como. Agora, se você procurar qualquer vídeo aí na internetosfera, o que os caras vão falar para você? Eles vão falar assim. Olha, logaritmo é o expoente que vem aqui em cima da base. Qual é o expoente que tem que vir aqui para que dê 27? A mesma coisa aqui. Qual é o expoente que tem que vir aqui para que dê 32? É verdade. O que ele está falando para você é a mais pura verdade. É isso mesmo. Mas é um jeito muito difícil de se enxergar. Porque ele fala assim. Imagina o expoente que vem aqui para dar 27. Eu vou imaginar, mano. Eu sou ruim de imaginação para caramba. E daqui a pouco vai começar a mudar o cenário. Vai começar a mudar as coisas. Vai começar a aparecer coisas assim. Daqui a pouco. Quando eu mostrar as quatro propriedades maravilhosas do logaritmo. Daqui a pouco vai aparecer coisas assim. Log de 81 na base raiz de 3. Vamos pensar que fosse isso aqui. Quantas vezes eu tenho que crescer raiz de 3 para chegar em 81? Aí o professor fala para você. Não. É só você imaginar o expoente que vai vir aqui. Pô. Imagina aí, filho. Porque eu vou passar a minha vida inteira. Eu não vou conseguir acertar isso aí. Não vou conseguir acertar. Eu tenho que crescer raiz de 3 até chegar em 81. Vou conseguir fazendo assim. Raiz de 3 vezes a gente não vai conseguir. Não vai conseguir. Por que você não vai conseguir? Porque, na verdade, não é que não vai. Na mão vai ficar impossível. Certo? Vai ficar muito difícil. Então, quando cai nessas situações. A gente utiliza as maravilhosas propriedades de log. São quatro maravilhosas, sensacionais, fantásticas, apaixonantes. Propriedades de log. Que a gente vai aprender. E aí a gente vai resolver situações como essa. Só que são as mesmas propriedades que o professor vai te passar na faculdade. O problema é a forma como ele passa essa informação para você. Você ter que imaginar o expoente aqui. Vai dar um... Não rola. Não rola. Não vai. Não vai. Não vai. Esquece. Isso aqui não vai dar bom. Não vai dar bom. Não vai dar bom. Daqui a pouco a gente resolve esse exercício utilizando as propriedades de log. E você vai ver que você não vai precisar imaginar nada aqui. Não precisa imaginar nada. Ok. Primeira parte. Está entendido o que é um logaritmo? Está entendido?